Olá pessoal, seja muito bem-vindo por aqui, meu nome é Suzana Santos, sou corretora da Viciola Imóveis e hoje a nossa visita é em uma cobertura dos dormitórios duplex com vista livre para o mar. Se você está procurando um imóvel assim ou gosta só de assistir imóveis maravilhosos como esse, fica por aí que eu vou mostrar todos os detalhes para você agora. Pessoal, vou começar a mostrar para vocês essa varanda maravilhosa e um grande diferencial é que a churrasqueira é a churrasqueira tradicional a carvão, já vai ficar assim toda planejada, um espaço maravilhoso para receber os seus amigos, muito confortável para o seu dia a dia. E aqui a gente tem uma maravilhosa hidromassagem, algo muito exclusivo, algo muito especial que você só tem, só pode aproveitar em resort, na sua casa você pode estar aproveitando todos os dias, olha que incrível. Varanda com vista livre para o mar, vai ficar também já assim com esse fechamento da vidraça, um espaço de fato maravilhoso para você aproveitar com a sua família, vamos conhecer a sala. Sala perfeita demais, super aconchegante, vai ficar com esse sofá aqui maravilhoso, super confortável em linho e já tem também a instalação do painel. Lembrando que é um apartamento todo preparado, com infraestrutura já prontinha para fazer a instalação do seu ar-condicionado. Aqui atrás tem um lavabo, já que é para só visita, não precisar ir na parte íntima do apartamento. Vamos aqui para vocês conhecerem a cozinha agora. Pessoal, e a cozinha vai ficar assim, maravilhosa, toda planejada, já com essa instalação do cooktop, já tem os espaços certinhos também para fazer a instalação do forno elétrico e aqui também da geladeira. Pessoal, chegamos aqui agora no primeiro pavimento do apartamento. Aqui fica só as duas suítes e legal que ela tem uma porta de acesso aqui direto para os quartos. Esse espaço aqui é super bem aproveitável para você fazer o projeto, talvez ali colocar um home office, colocar um espaço, uma mesa para estudo. Vem comigo que vamos conhecer agora as duas suítes. Ambas suítes têm preparação para o ar-condicionado e vão ficar planejadas. Olha que planejado maravilhoso esse aqui. Foi feito um aproveitamento muito bom de todo o espaço. E aqui tem uma cama do tamanho padrão, mas aqui caberia até uma cama maior e ficaria um ótimo espaço ainda de circulação. Painelzão, aqui lindo para você colocar a TV, também fica. Vem conhecer os acabamentos do banheiro. Segundo a suíte, tem um espaço também bem parecido, né? Aqui também está com a instalação de uma cama padrão, que vai ficar no apartamento, já o painel e um planejadão. Olha que lindo esse guarda-roupa. E as duas suítes compartilham dessa maravilhosa varanda com vista a mar. E esse apartamento duplex fica em um condomínio com uma área de lazer maravilhosa. E as duas suíteًas estão armadilhas. E as duas suíte, tem um espaço de Já que você gostou desse vídeo, deixe o seu like, aproveita, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades da nossa Praia Grande e por aqui tem sempre um apartamento maravilhoso e incrível para você. Até o próximo vídeo!